Vamos começar com o deputado João Jaime, deputado Canidé está entregue às baratas, situação complicada, a população realmente quer uma gestão, né deputado? Canidé é um município que há um ano e quatro meses tem um prefeito cassado à frente da prefeitura. E hoje, no Tribunal Regional Eleitoral, talvez esse erro seja corrigido e definitivamente seja afastado. Mas a sua administração é um desmanto, é um desrespeito para a população. Canidé está andando para trás. Não dá mais para continuar do jeito que está, com tanto descaso com dinheiro público, com tanta incompetência administrativa que hoje se vê na prefeitura de Canidé. O TRE diz que a sessão do dia 7 dessa semana vai decidir realmente o futuro do Celso Crisóstico. Você acha que é uma questão positiva para afastar do cargo? Eu acho que hoje o TRE tem a obrigação de restaurar a normalidade jurídica do município de Canidé e afastar o prefeito definitivamente.